E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolução, vídeo de hoje Ah, topzera demais, porque hoje eu vou fazer mais uma compra no jogo e vou comprar um mascote Mas antes vocês vão botando aquele like, se inscreve no canal se você for inscrito, marca aquele sininho Porque o bicho vai pegar o couro, vai comer rapaziada Deixa nos comentários quem já viu o suvaco de cobra, rapaz E é o seguinte, quem não sabe eu tenho um canal 2, tá galera, onde eu posto vídeo de sobrevivência E hoje eu postei um vídeo topzera demais, um jogo novo aí que lançou em 2020, top demais Beleza, vamos botar um jogo aqui e vamos lá galera, vamos lá Vamos pegar aqui o nosso baby que eu vi aí, que ele tá baratinho aqui, eu quero fazer um tarjetzinho nele né galera Tá aqui ó galera, tá aqui ó, eletro bebê malandro Ó, é chocante como este bebê eletrizado atordou os inimigos Ele usa seu pulso elétrico para atordar os inimigos Vamos confirmar aqui, vamos comprar ele aqui, já tá ali moleque Eu me amarro nesse, nesse mascotinho aqui galera Mas vamos lá, vamos botar um jogazinho aqui e vamos rápido galera, vamos rápido O couro vai comer, a cobra vai fumar Tive que mexer no som aqui galera, tava meio zoado aqui, eu tive que voltar aqui Porque não tava saindo som moleque Beleza, show de bola, vambora, pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Ih moleque O bichinho tá como? Carne de peixe Caraca malandro, é o mascotinho do mal malandro, vocês viram isso? Mascotinho Ah moleque O mascotinho botou geral aqui como? No lugar dele moleque, botou geral no lugar deles aí ó Beleza, show, olha lá Caraca malandro, aí Só que o mascote fica muito pra trás né cara O mascote fica muito pra trás E era uma parada aí Mas tá maneiro, será que a gente consegue É, depois que ele taca o choque em geral ali Será que ele consegue Cadê ele? Ah, tá bem aqui atrás ó Ficou bem atrás, ele tinha que jogar na nossa frente né rapaziada Ia ficar mais top ali ó Já ficou atordoado moleque Já ficou como? Eletricutado Opa, vi geminha Vi geminha Opa, geminha Uh Tubarão nem gosta né Dessa geminha aqui né galera Tubarão nem gosta dessa geminha aqui ó Beleza Orim pra gente Orim pra gente Quebra aí tuba Quebra aí ó Caraca malandro, o bichinho é carne de pescoço mesmo hein É igual o pai dele malandro Ele é igual o pai dele mesmo Show Cai aí ó Cai pegando todo mundo aí ó Boa veloto Boa, isso aí moleque Isso aí ó O Lever tá como? Comendo solto aqui ó Desce tuba Desce Caraca O mascotinha bolado hein galera O mascotinha bolado hein Ó, ó Vamos lá Pega aí ó Ele ali bolado Que isso hein O mascotinha pequenininho né cara É diferente do Do Word né cara No Word Eles são um grandalhão né Perto dos nossos aqui ó Vamos lá Não sei se é porque É esses daqui né Que é miudinho né Quem sabe os outros lá é maior né Aí eu já não sei Peguei né Peguei seu puto Não foge do tuba não Não foge não Porque o couro come aqui A cobra fuma E eu pego todo mundo mesmo aqui cara Pego todo mundo aqui Que aqui é nosso habitat Moleque Aqui é nosso habitat Eu gostei hein Desse mascote aqui hein galera Gostei desse mascote aqui Show de bola Com laserzão boladão Desce aqui tuba Desce aqui ó Passa pro lado de cá Vamos passar pro lado de cá Pra gente voltar lá pra cima Ativando o poderzão do mal Moleque O mascotinha Cadê o mascotinha aqui galera Faz estrago mascotinha Faz Pegamos aqui Boa Isso aí garoto Isso aí ó Ih moleque Olha lá Como é que ele faz maldade Com os outros O bichinho é carne de pescoço Moleque Ih olha lá Ah tá Taca ali Taca ali fogo neles galera Taca ali fogo neles aí ó Beleza Esse outro aqui é bom Que ele protege a gente Rapaziada Da Olha lá Ele protege a gente Caraca Não peguei o Caraca mano Ele protege a gente Rapaziada Da bomba né cara Boa Do fogo ali Da bomba não Do fogo né Olha isso Tô doado Malandro Pega todo mundo aí ó Pega todo mundo aí ó Show Taca ali poderzão neles galera Taca ali poderzão neles aí ó Boa Vambora Vambora O ruim que o A gente tinha que direcionar né cara Tinha que ter uma atualização aí Pra gente poder direcionar o nosso Opa já passei aqui no alto aqui Tinha que direcionar o nosso Pro Nosso laser né cara Tinha que ter isso Pra poder direcionar Porque tá complicado hein E olha lá Olha lá Pai e filho Olha lá viu Pai e filho moleque Pai e filho parceiro Boa moleque Boa Taca ali Taca ali Choque em geral Malandro Pega aqui ó Beleza Vamos que vamos De boinha na nave Boa Isso aí ó Garoto Isso aí ó Vamos lá Vamos lá Se inscreve aí no canal galera Se inscreve aí no canal Porque o couro vai comer A cobra vai fumar Se você não conhece meu canal 2 Aí ó Tá na descrição aí Postei um jogo novo De sobrevivência mortal Cara O jogo muito lindo Muito top mesmo E vamos lá Vamos lá Boa Peguei aqui o bausão dourado Aqui né Aquele bagulho chinês lá né Galera Aquele bagulho chinês lá Bolado Vamos lá Pega todo mundo aí Peguei o barquinho Peguei o barquinho Não quero cair nesse lugar aqui Aquele lugar ali A gente vai só quando a gente Precisa fazer pontuação máxima né E vambora galera Vambora Vamos sem dó Na impiedade Moleque Vamos sem dó Na impiedade Quebrando tudo Tem direito aí ó Vamos aqui por cima Moleque Vamos aqui por cima Aí ó Peguei o gol de zila Caraca já peguei o gol de zila Epa Travou aqui moleque Sobe pilã Antra Ah Não faz isso com o tuba não Moleque Não faz isso com o tuba não Rapaz Boa Peguei aqui ó Pega aí ó Senhor Bocarra Geral Lago Nesse Rapaz Tá todo mundo aqui É isso mesmo moleque É isso mesmo Peguei o irmão Peguei o irmão Sem dó na impiedade aí ó Boa Rapaziada Que tá vendo o vídeo até agora Mais tarde Vou soltar um vídeo O duelo do Megalodon Versus o tubarão Megalodon Zumbi galera Porque é o Megalodon Zumbi ficado Eu quero ver qual dos dois é o melhor Vamos que vamos Porque a parada vai ser insana X1 do encharque Vocês curtiram demais o X1 Cara Então essa série aí não pode morrer Pega aí ó Boa Boa garoto Ih moleque Ah tá Pensei que a gente não ia atropelar Essa parada aqui A gente ia morrer aqui né Pega o adzilla aí ó Boa Pega todo mundo aqui ó Que aqui é a nossa terra Peguei ele galera Peguei ele Vamos lá Peguei o tubarão branco aqui ó Peguei o seu bocarra Caraca Foi um estrago que eu fiz aqui hein galera Foi um estrago aqui bonito aqui ó Pega as bombinhas todinha aqui Pega as bombinhas todinha aqui Tá maneiro Vamos lá Pega aqui esses cardumizinhos aqui ó Pra gente poder sumar Aquelas pontuaçãozinha bolada Dá um choque neles Dá um choque neles Explode o submarino Vamos lá rapaziada Outro submarino aí ó Explode ele Febre de ouro Boa garoto Boa Caraca Pega aqui ó Ok Explora Esses palhaços aqui Tá de sacanagem né galera A gente tá subindo de nível galera Como nível 6 aí ó Ele já tá começando a fazer Uma repontuação maior galera Já tá começando a fazer Uma repontuação maior aí Eu tenho que comentar Opa peguei hein galera Peguei Agora não sei se era o Destruidor de mundos Ou se era o O monstrengo aí O abismal Tá galera Vamos lá Pega todo mundo aí ó Isso garoto Isso aí ó Já tem 6 minutos aqui ó No mapa aqui ó Sugando todo mundo 94 Caraca rapaziada Olha isso moleque Os mascotes tão como? Carne de Eles tão carne de pescoço mano Olha aí Vamos lá Vamos lá Caraca Tão ele trecutando todo mundo aí ó Boa garoto Boa Isso Caraca Que lindo Malandro Que lindo Suga todo mundo Que aqui o coro come A cobra fuma Pega aí o Godzilla aí ó Vambora parceiro Vambora Entra aqui Pega todo mundo aqui ó Quebra Isso Isso aí ó Vamos lá Vamos lá na terra dele lá Galera Vamos lá na terra dele lá Pega todo mundo aí ó Boa moleque Isso aí ó Pega o tubarãozinho aí ó Pega aí Caraca Tá cheio desses tubarão Zumbificadinho né galera Porque tubarão zumbificado É aquele lá do Jurassic World né cara Aquele lá é carne de pescoço mesmo Malandro Aí ó Peguei de novo Olha os Caraca 123 mil Ai moleque Vamos lá Malandro Vamos lá que o coro vai comer Ih 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 Aí sim parceiro Aí sim Boa Quebrei aqui ó Quebra Quebrei Boa de novo Isso aí ó Pega aí ó Mais tubarão pra gente destruir Galera Mais tubarão pra gente destruir Aqui ó Ativa o poderzão aí galera Ativa o poderzão aí ó Boa Explodir mais um aqui ó Opa Explodir outra aqui Ah meu Deus do céu A parada aqui tá louca hein A parada aqui tá insana Aqui Vamos pegar o Ted Todo mundo sabe que a gente pega o Ted aqui sempre Não deixa o Ted fugir Não deixa o Ted triste Sozinho né galera Não tem como deixar o Ted sozinho Vamos pegar esses putos aqui galera Vamos pegar esses putos aqui ó Caixinha de ouro Caixinha de ouro Boa Utilizei o laser Boa Latão Ativa o poderzão Tubar o poderzão Vamos por cima aqui ó galera Vamos sempre por cima aqui ó Beleza Pega o barco Pega outro barco Boa garoto Febre de ouro aí ó Vamos sempre por cima galera Vamos sempre por cima aqui ó Boa Pega todo mundo aqui ó Ih Não peguei eles não Vamos pegar Ah Mas vamos pegar Vamos pegar sim É ruim de não pegar hein Vamos todo mundo aqui ó Por cima ó Suga geral Suga geral Não vou utilizar aquela parada ali ó A galera fica falando que o tubarão fala demais Malandro Vocês concordam comigo? Vocês concordam com a galera aí ó Ih Travou aqui galera Travou aqui ó Desce por baixo aqui ó Vem Vem por aqui ó Isso aí ó Vamos descer por baixo aqui Beleza Show Febrona aqui ó Caraca aí Mascotinha aqui Eu senti firmeza hein galera Que tem mascotinha aqui hein Curti mais Peguei o cara do paraquedas Malandro Aí Vocês viram isso? Peguei o cara do paraquedas Malandro Aí Beleza Boa Pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí Boa parceiro Boa Tá bonito Geminha pro papai Três geminhas que nós conseguimos aqui Rapaziada Quem quer vídeo De como conseguir gemas aí Deixa nos comentários Opa Show hein galera Show Pega todo mundo aí ó Traçando geral Então rapaziada É essa brincadeira aí Eu tá querendo mostrar pra vocês aí O mascote que eu peguei Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto galera Abração Fui